Salve, galera! Voltando aqui com a resolução de questões do Instituto AOCP. Estamos novamente com a prova de professor de educação matemática aplicada no IFBA. Eu pedi que você deixe aquela curtida, se inscreva no canal se estiver chegando agora e ative o sininho, pois sempre que eu postar um vídeo novo, você recebe uma notificação. Então, vamos lá para a questão 23. Considere a função exponencial definida por f de x igual a alfa vezes beta elevado a kx. Beta maior que zero, beta diferente de 1. Se f de a é igual a m, ou seja, a imagem de a é m e a imagem de b é n, então a imagem da média aritmética de a e b por f será dada por quem? Ou seja, ele quer f de a mais b sobre 2, a imagem da média aritmética. A média aritmética você some e divide por 2. Então, vamos usar aqui essa informação. Ele disse que f de a é m. Então, f de a, vamos calcular aqui, f de a é alfa vezes beta elevado a k vezes a, como é uma função de x, onde tem x eu coloco o a para calcular o f de a. Isso daqui é igual a m. E quem é o f de b? f de b vai ser alfa beta elevado a kb. Onde tem x eu coloco b. Isso daqui é igual a n. Agora, vamos calcular f de a mais b sobre 2, ou seja, a imagem da média aritmética de a e b. Então, vai ser quem? Alfa vezes beta, k vezes x. Só que no lugar de x eu coloco quem? Eu coloco a mais b sobre 2. Agora, vamos desenvolver isso aqui. Vai ficar alfa vezes beta. Aqui vai ficar k sobre 2. Quando eu multiplicar aqui, dá k vezes a e o 2 fica aqui embaixo. Mais kb sobre 2 também. Lembrando aqui que k sobre 2 mais kb sobre 2 é o expoente de beta. Tudo bem? Usando aqui propriedades de potenciação, eu posso colocar assim. Beta elevado a k sobre 2 vezes beta elevado a kb sobre 2. No caso aqui, como eu tenho a mesma base, voltando aqui para cima, eu repito a base e somo os expoentes. Os expoentes são k sobre 2, kb sobre 2. Porque agora, veja só, eu posso escrever assim. Eu posso escrever alfa vezes beta elevado a ka. Tudo isso daqui elevado a meio. Porque aí, quando eu faço potência de potência, eu multiplico os expoentes. Então, fica uma vez k, e aqui embaixo fica 2. Vezes beta. Aí, aqui vai ser a mesma coisa. kb, tudo isso daqui elevado a meio. Veja só, beta elevado a ka está parecido com isso aqui. A única coisa é esse alfa que está no canto errado. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar assim. Beta elevado a ka é igual a m sobre alfa. Aí, agora pronto. Eu posso pegar isso daqui e trocar por m sobre alfa. Porque beta elevado a ka é m sobre alfa. Aqui, do mesmo jeito. Eu vou pegar beta elevado a kb igual a m sobre alfa. Porque beta elevado a kb eu já tenho aqui bem isoladozinho. Então, eu vou substituir. Vai ficar alfa que multiplica. Quem é beta elevado a ka? Beta elevado a ka é m sobre alfa. Então, vai ficar m sobre alfa. Tudo isso daqui elevado a meio. Vezes beta elevado a kb. Isso é n sobre alfa. Tudo isso daqui elevado a meio também. Pronto. Eu posso agora simplesmente jogar isso na raiz. Isso é a raiz de quem? De m sobre alfa. Raiz quadrada, né? Vezes, isso daqui é a raiz quadrada de n sobre alfa. Agora, como eu tenho uma multiplicação de radicais. Como é o mesmo índice. Índice 2, índice 2. Raiz quadrada em ambos. Eu jogo tudo isso numa mesma raiz. Fica m vezes n sobre alfa vezes alfa. Alfa ao quadrado. O que é que eu posso fazer agora? Alfa vezes raiz quadrada de m vezes n. Certo? Sobre, e aqui, raiz quadrada de alfa ao quadrado da alfa, né? De modo que agora você vai poder cancelar. Cancela a alfa com alfa. E vai restar raiz quadrada de m vezes n. Raiz quadrada de m vezes n corresponde aqui com a letra c. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido a questão aí do Instituto AOCP. Se inscreve no canal se estiver chegando. Deixa aquela curtida. Deixa o comentário que é muito importante. E até a próxima questão. Tchau, tchau.